Música Meu amigo Corraine Meu amigo Sushi Somos de volta para mais um Música Meu amigo Corraine Meu amigo Sushi Somos de volta Caralho Meu amigo Corraine Estamos de volta para mais um do que se trata E dessa vez Um da série Na verdade Esse aqui é como se fosse o X-Men vs Street Fighter Sim, perfeito Do jogo de puzzle, que é o Puyo Puyo e o Tretos X-Tretos, olha, contra, olha Coisa inteligente deles Tretos imagina que todo mundo conheça, juntar os bloquinhos e fazer as linhas Puyo Puyo é uma série Que ela tem, é muito pesado, ela teve acho que dois jogos Um acidente só, desde 91 É, eu lembro que Eu jogava um no PS1, se não me engano Era japonês, eu lembro que eu comprei Numa loja que era tipo, sei lá CD por 5 reais Eu comprei Puyo Puyo Era um Puyo Puyo Alguma coisa, era um Puyo Puyo Comprei um outro lá que era aquele Bustin' Bubble Ah, nossa, aquele é muito legal Bustin' Movie Aqui no ocidente É Bustin' Movie Em japonês eu não lembro dele É, Bustin' Bubble Alguma coisa assim Bum bum bum, pode ser Não, acho que esse é outro jogo Mas de qualquer forma Puyo Puyo, ele é um jogo de Tetris que ele foi inspirado por Dr. Mario e Tetris Então ele vai ter essa ideia de peças caindo do teto Só que é igual o Dr. Mario, você vai juntar cores Sim E quando você juntar 4 da mesma cor, aquilo estoura E essa é a ideia do jogo Só que, se você não conhece Puyo Puyo Esse jogo, ele tem uma ótima seção de tutorial De todos os modos Que é tipo, Puyo Puyo Tetris e o Fusion Que você joga os dois ao mesmo tempo Sim, que ele vai alternando né? Exato As lições, já tem o tipo Beginners, que é isso que eu falei Tipo, ele vai ensinar essa lógica Tipo, ó, o negócio cai, vai pro fundo, junta 4 cores Explode essas coisas No avançado, explica que tipo Ó, o bom desse jogo é fazer combo Que tipo, quando você estourar 4 cores As de cima vão cair Então, quando cai A ideia é que a parte que cair vai combinar com as de baixo Fazer mais 4 cores e assim vai indo Sim E no Expert eu achei bem legal isso Vou ver se eles mostram já alguma Aqui no comecinho Que eles vão, eles ensinam dois tipos de maneiras de fazer combo Que é em escada Eles ensinam, ó, tem esse padrão aqui Que se estourar o amarelo do canto O vermelho vai cair, vai estourar o vermelho Que vai cair o verde, vai estourar o verde, caiu o azul Então eles ensinam alguns padrões De criar combos aqui O foda é que eles não te ensinam Tipo, ó, olha só É legal você montar dessa maneira quando as peças estiver caindo E só mostra, pronto, ó Quando estiver jogando tenta replicar isso aqui Eles não explicam muito a fundo E cara, puiu puiu, pra mim, que eu nunca joguei Eu só conhecia aquele do É, do Dr. Butnik and the Bimbing Machines, né Que quando veio pro acidente É engraçado que puiu pui nunca veio como puiu pui pro acidente Sempre veio, sei lá, atrelado a outro jogo Outro nome, é Porque tipo esse do Bimbing Machines Era o puiu pui no Japão Quando trouxeram pra cá Trouxeram com o Robotnik no meio Hum E teve um outro, é muito bizarro O outro puiu pui que veio pro acidente é do N-Gage Nossa Que veio com o nome do Hatsune Miku Abraça catena A única pessoa que eu conheço que teve um N-Gage E... Então essa é a primeira vez que veio puiu pui com o nome puiu pui pro acidente O que é muito louco Então Eu nunca tinha jogado E eu não conhecia Então esse modo Ele faz um bom trabalho de ensinar As lógicas E o Tetris Por mais que você já conheça a Tetris Cara, o Tetris mudou muito desde Das maquininhas vagabundo que a gente comprava na feira E do Game Boy Do Nintendinho, essas coisas E aqui no Expert e no Avançado também Eles ensinam algumas táticas dos Tetris novos, né? Então é bem legal Se você Jogou e conhece um pouco de cada Ou não jogou nenhum dos dois Aqui você vai aprender É legal ter os tutoriais e tal Uma coisa muito legal que o jogo tem É o modo Adventure Que caso você tá jogando sozinho Ele tem um modo historinha Que eu não sei quantos atos são no total Mas eu imagino que Bastantinho Que eu tô aqui no 5-10 Tô com 62% Nossa E ó Eu sou muito ruim pui pui Como eu falei, foi a primeira vez que eu joguei Foi quando eu fui jogar isso aqui Então todos os desafios Que eu não tava com 3 estrelas É o jogando de pui pui Teve esse zero estrela Porque eu não tava conseguindo Passar a fase Eu tive que pular a fase Ah, mas você pode pular a fase É, se você falhasse lá 5 ou 6 vezes O jogo pergunta se você quer pular Entendi E eu, cara, eu não tô passando tão pula Eu quero jogar Tetris É... Mas é bem divertido que tipo Eles colocam, ó Uma estrela Você passou a fase Sim Com duas estrelas Tipo eles vão colocando desafios Pra você passar rápido Ou fazer muito ponto e coisa assim Então esses aqui O que não tem tudo é pui pui E, cara O jogo é da SEGA Que hoje em dia é a dona dos direitos do pui pui E o nome pui pui tá na frente do nome Tetris Sim Essas duas coisas Já são um sinal suficiente pra dizer que Esse é um jogo de pui pui que o Tetris tá de penetra Não é o contrário Então esse jogo tem mais pui pui que Tetris Tipo no modo história Porque se você for jogar com seus amigos Você escolhe o que você vai fazer O que você vai fazer É... Mas eu quero mostrar Deixa eu ver se... É nesse... É nesse capítulo? Não, é no capítulo anterior Eu vou mostrar só um pouquinho da pegada Porque pui pui Ele teve a origem no RPG Hum O jogo base pra ele era um RPG Alguma coisa monogatária Eu esqueci agora o nome do jogo E por causa do sucesso que eu falei do Tetris e do Tormarius O cara falou Pô, vamos fazer um jogo de puzzle com Com os pui pui que são os inimigos do jogo Que eram os slimes Sim, sim Aí acabou fazendo mais sucesso com o próprio RPG E hoje em dia ainda vive E as pessoas nem lembram mais do RPG Mas como ele teve origem em RPG Os personagens Tipo pui pui sempre teve personagem E sempre teve historinha Então Tipo, criança Arlie Era a protagonista dos RPGs lá Hum Então Os personagens do RPG Estão aqui nesse universo E se conhecem, interagem E eles criaram um personagem pro Tetris Que é um personagem pra cada letra E eles estão onde penetram nesse mundo aqui E... E tem esse modo de história que é É muito bizarro Porque tipo Ele é muito infantil Mas ao mesmo tempo Engraçadinho Eu não sei Ele é ruim Mas é bom É E aí nas fases do modo história É uma partida normal De Tetris ou Puiu Puiu Ou eles te colocam É tudo Um cenário e falam Ó, resolve aí É... Tipo, depende da situação Às vezes no começo Os caras de Puiu Pui e de Tetris Estão se conhecendo Então eles viviam brigando Então tipo, vamos pra um duelo Aí você é tipo Puiu Pui contra Tetris Só que tipo Em termos de tipo de jogo Você joga tudo Você joga tipo sozinho Você joga duelo Duelo de Puiu Pui contra Tetris De Tetris contra Puiu Pui De Puiu Pui com Puiu Pui Tipo, tudo Aquele modo Fusion Sim, sim É... É... O jogo é meio que uma introdução Para todos os modos do jogo Aquele que troca de Tetris Para Puiu Puiu cada 30 segundos É o swap É o swap, cara Puta que pariu, velho Que modo legal E a gente vai mostrar um pouquinho De cada modo aqui É só mostrar a história Para mostrar a pegada Que esse cara É a primeira aparição dele E eu acho que ele Ele mostra bem Como é que é o humor do jogo E eu pedo que você Stop screaming Creeper At once Eu prefiro que você Screamar meu nome Quando estamos juntos E é interessante, né? Eles colocarem o modo história Sim Porque... Esses jogos, né? Tetris, Puiu Puiu É... Esses jogos, né? De tipo... De puzzle Que as peças vão caindo e tal Por mais que sim Você possa ter a... Jogar dezenas, centenas de horas Sozinho e tal Jogar sozinho Tipo, contra o seu próprio recorde Eu acho que pra mim A coisa mais legal É contra um amigo É tipo... E também aquilo Na farra mesmo De botar poder E fuder o cara E colocar mais peça Sim Porque eu lembro que o... Eu jogava muito, né? Aqueles minigames Que você falou no começo É que tinha mil jogos, né? É, mil jogos Tinha um jogo de Fórmula 1 Que era uma peça Peça de Tetris Peça de Tetris subindo e tal É... E eu... Eu tinha, né? O caderninho E eu ficava anotando Quantos pontos eu fazia no Tetris E eu lembro que... Acho que era meu tio Minha tia, assim Tipo, eles também gostavam Bastante de Tetris E a minha mãe jogava esses Tetris É... Na época E aí a gente ficava tipo Anotando no mesmo caderno Puts, eu fiz tanto Puts e tal E aí a gente ficava disputando Era aquele negócio A gente... Por mais que o jogo fosse single A gente tava disputando no multiplayer Sim Porque era contra a pontuação Da outra pessoa E aí... Quando começaram a colocar uma tela do lado da outra E tipo, ok Um contra o outro Aí eu falei, ok Agora isso tudo faz sentido Agora o jogo ganhou uma nova... Um novo layer É... E o humor do jogo é esse, ó Tá na hora de limpar minha reputação Atacando essa garotinha Sabe? Então ele brinca com essas paradas Tipo... Que absurdo Sabe? O que esse cara tá falando Aí aqui é uma partida de Puy Puyo com Tetris Cara, eu sou muito ruim de Puyo Puyo Pode existir Força E essa aqui é uma partida com poder Ah, cara, tá muito rápido isso aqui Que o Coraine falou que gosta Eu gosto muito de partidinha com poder, cara Eu gosto muito de partidinha com poder, cara Ah, meu, dito, não posso mais girar Não posso mais girar Não posso mais girar Estoura meu poder nele Pra ele cair tudo rápido, ó Ah, droga Tá, eu preciso arrumar uma maneira... Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? De estourar isso, ó Ok, obrigado Puyo difícil, cara É uma lógica que a gente não tá acostumado, né Tipo, tem a crise mais simples, né Tipo, junta as linhas ali E... E fechou Caralho, eu não tô sem saber o que tá acontecendo mais Não Tá quase estourando Droga, ia fazer um combo aqui Ah, vai dar, vai dar, vai dar Ah, deu Ah, deu Uh, rapaz, aí sim Pode aí, negão Tá, eu preciso... Ah, filho da mãe, não podia girar Não, vamos deixar assim Não, vamos deixar assim Não, não Não Não, o que eu tô fazendo, gente? Vai, vai dar um contorno Putz, não deu Ah, que agonia E tá com mais pontos que eu Eu perdi essa aqui Calma que vai dar, calma Deu Ah, foram duas Tá ótimo, vai Agora vai Mas que puto Ah, eu perdi Nossa, eu fiz muito mais ponto que eu Fiz o dobro Mas é, essa é a pegada Esse é o modo, né, de... Esse é o modo party, né Que tem uns poderes E agora que a gente já mostrou um pouquinho da história E o Morly Agora vamos sair em uma porrada com o Corraine Yes Esse provavelmente vai ser o... O... É tipo, eu só vou mostrar umas coisas rapidinho Antes da gente cair nas porradas Que tem uns modos diferentes sozinho Que são os modos challenge Que é mais aquela parada que a gente comentou Tipo, fazer 40 linhas jogando sozinho de tetris Sim Fazer 150 linhas de tetris O que é bem difícil Porque o máximo que eu fiz foi 100 e pouco Eu morro antes Que fica muito rápido as peças Ah, é É o Endless do Pui Pui Que você vai jogando por ponto Esse Endless Fever É um modo muito louco Que ele já... Mostra rapidinho Eu adoro esse peixe Esse peixe é muito legal Que é um modo que ele vai dar tipo uma... Um... Ah, não é Ah, até... Ele vai dar essa situação e eu tenho que estourar ela Tá Tipo assim Tipo, era a escada que eles apresentaram pra mim Uhum Então isso aqui é... É mais pra você meio que aprender a ver a lógica Nas coisas Tipo assim, eles vão me dar a situação pra você Você tem que achar a resolução Que vai estourar tudo de uma vez só Se não, você falhou Sim E perde ponto Eu acho que é isso aqui Não vai estourar tudo Vai sim Ah, vai Olha isso Nossa Meu Deus do céu Eu olho isso e falo Cara, não... Não sei Não sei o que tem que acontecer aí Tipo, o modo é só isso Tipo, ele é um modo divertido Eu acho que... Porque... É legal você ver as coisas explodindo Uhum E você aprende um pouco de... De como... De ver esse caminho das coisas De como... De ver esse caminho das coisas Uma grade gigante E então as peças são menores As peças são menores É Aí você consegue fazer, né Mais compa E aqui tem a parada do Tetris Você apertar pra cima E joga as peças com tudo pra baixo Ah, isso é bom Normalmente Puiu Puiu não tem isso Ele só tem essa que você acelera Então esses são os modos Que você pode... É jogar sozinho E... No multiplayer Você tem o versus normal Que a gente vai escolher Se ele vai querer Puiu Puiu ou Tetris Tanto faz O Fusion Que é Puiu Puiu com Tetris Ao mesmo... Tipo, no mesmo tabuleiro ali Na mesma grade Suop você joga os dois Mas só que a cada... Tantos segundos o jogo vai mudando Big Bang é tipo aquilo que eu mostrei Do Puiu Puiu agora Só que você pode jogar com Tetris também Sim E o Party e alguns poderes Vamos no basicão Só pra mostrar as pessoas Sim Primeiro Ahn... Qual que eu tava jogando com o robô É... Eu gosto desse cara Que eu tava enfrentando naquela hora Tetris E basicamente no normal não muda nada O... O que os personagens que você escolhe Só a voz, né Que toda vez que você faz um alinho Alguma coisa aí fica... Fazendo as frases dele É... Você pode mudar a skin, né Das paradas de Puiu Pui E... De Tetris Mas tipo, eu gosto do default dos dois Você pode mudar a fase que você vai jogar Tipo, é só o fundo A música e efeito sonoro A música e efeito sonoro Tá... Três, foda-se, não sei qual música é a três Mas vamos lá Então... Esse... É... Esse é difícil falar em jogar É... Vai ser bem difícil Mas esse é Tetris básico, né Você tá... Fazendo... Ali os seus combos Preparando os combos Uma coisa que esse Tetris tem Uma coisa que esse Tetris tem Que tipo, ele não é... Coisa absurdamente nova Mas talvez tem gente que não conhece Que você pode segurar uma peça Que ela hold no canto Você vai cortar... L ou R Uh, rapaz... E você tem o Next E você tem as cinco próximas peças Ali no canto Então a ideia é sempre Fazer quatro Juntar quatro linhas E se... E segurar... O... O I Pra você fazer o combo Depois Eita porra É, o que eu ia falar aquela hora Que esse é um... É um do que se trata aqui Tipo, agora a gente vai ficar bem quieto, na verdade É É difícil pra caralho de... Falar e jogar ao mesmo tempo De falar e jogar Não Aí Cara, mas... Tetris é uma parada que eu Sempre achei muito legal E eu... Meio que caí fora Nunca mais joguei Só que depois, né Do... Do Awesome Game do Unquick Mostrando, né Os caras... Foda jogando Me deu uma saudade de jogar Tetris E desde aquela época Eu tava meio que... Putz Tetris, né cara? Seria legal voltar a jogar Tetris? Tetris é um jogo maravilhoso, assim Tipo... É... Tanto que... É fácil você acabar pegando, assim E isso é uma coisa que era muito bizarra, assim Porque tipo, teve uma época Em que o Tetris tava com a Ubi, né? Tava com a Ubisoft Ela é uma parada... E eles conseguiam fazer Tetris ruim, cara! Isso é muito louco E tipo, uma coisa bom dizer Que esse jogo, infelizmente Só tem versão digital Pra Playstation Sim, pro Switch ele tem o... Só a versão física É isso, só tem a versão física Porque por algum motivo Parece que tem alguma treta com os direitos autorais da Ubisoft E eles não podem vender a versão digital Do jogo Na PSN Nossa, que estranho É... Então, infelizmente Ah... Pra PS4 Só vai ter a versão... Física Física, exato Porque a gente mostrou o jogo, né? No... Uma saideira nossa E uma galera falou Putz, eu fui lá na PSN tentar comprar e não achei É por causa disso Ai, caralho Tá foda Eu vou perder medo do céu Não, não vai não Eu tô péssimo aqui Eu tô... Muito mal Também Ai, não, não, não Ai, merda Ai, caralho É, não É, agora já era, meu Isso Ah, não Ah, não, filho da puta Troca Uh Ah, eu esqueci que dava pra segurar... Bom, perdi Pô, rapaz Merda É só PROC Vamos pro próximo modo Porque é muito modo pra mostrar Nossa senhora, muito Aí tem o Pardy É muito bom, cara É muito bom O Pardy Ele... Que nem foi naquela partida que eu perdi Vamos trocar pro peixe Que o peixe é bom Cue the music Cue the music Battle mode engaged Esse modo, ele tem os poderes mais diferentes do Battle Threaters, por exemplo Que... Você vai enchendo uma barrinha de energia Você escolhe quando você usa o poder Uhum É esse você... Sempre que você destrói aquele quadrado, você usa o poder Exato Ele tem um quadrado no tabuleiro ali Que vai representar o poder E quando você limpar uma linha que ele pertence a Ele estoura e ativa É... Eu acabei não mostrando Mas vamos rapidinho Só pra... Mudar os personagens e mostrar pras pessoas Que os personagens não tem poderes únicos Mas ele tem temas, assim Por exemplo O personagem que eu to escolhendo ali Ele é balanceado Aí tem o que se ajuda Que ele vai... Os poderes é mais focado em Tipo, limpar as bagunças dele Coisa assim Balanceado vai ser um pouco de cada E tem o Que joga lá Troll Garbage Que é o que joga... A função deles, poderes dele É sempre de fuder o amiguinho Eu vou tentar essa menininha aqui então Então você vai tentar jogar coisa Eu vou tentar limpar então Tem que fazer alguém que limpa É o que eu to usando É o meu peixinho limpa Peixinho limpa Vamos lá A música Que eu tava jogando só com o robô E o robô era só esse help in self Só de ajudar Mas uma coisa... Bizarra do Tetris É que é divertido até assistir Porque... Eu tava procurando um tutorial De Pui o Pui na internet No Youtube Pra ver se eu... Algo me ensinava a lógica De como criar linhas Porque eu tava jogando muito mal Meu Deus do céu E... E por causa disso Eu imagino O Youtube começou A me recomendar Muito vídeo de Tetris E Pui o Pui Ai caralho Vida puta Nossa, mano A banda A banda Não... 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 Car... Ô louco Nossa senhora É uma coisa desse modo Você não perde, né? Quando... A paradinha vira Você só perde ponto O jogo não acaba Ai... O que eu fiz? Meu Deus do céu Peraí... O que eu tenho que fazer? É aqui? É aqui E... Nisso que o Youtube começou a recomendar vídeo de Tetris Apareceu um campeonato de Tetris Que parece que rodou um mundial recentemente De Tetris clássico Do Nintendinho E cara, é muito legal de assistir os caras jogando Ai fita puta Ah não, Pentamino Isso atrapalha É a pior opção do universo Atrapalha demais a vida Não, não Ah, vai aqui mesmo Vai foda-se Não sei que eu faço essa peça Caralho, vai encaixar aqui Ah, no meu negócio perfeitamente Vai foda-se Ai fita puta Aqui Ai carai Não Não Foda-se Ai que merda Isso foi ruim Ah não Ah cara Por que eu fiz isso? Ah Aqui 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 Vai, tranquilo aqui mesmo O meu problema com o Tetris É que eu ainda sou muito beginner E eu fico jogando, girando as peças pro mesmo lado Sim, eu tenho essa peça no lado Porque o jogo tem dois botões, um que gira para a direita e um que gira para a esquerda E eu tipo, eu cago foda pra fazer essa função de só giro para um lado Ah, não! Pô, mas consegui encaixar foda os pentaminos aqui agora Tô orgulhoso de mim Ai, que inferno Segura essa posse por enquanto, vai Não, eu perdi nessa Nossa senhora Acredito que eu consegui limpar aquilo Uh, rapaz Jogou muito bom E assim, uma coisa que o pessoal reclamava do Tetris da Yubi É que eles conseguiam ter tipo, slowdown É, tinha lag É muito bizarro Era bizarro E esse, né, o Pui Pui Tetris, tipo, ele é tão gostoso Ele é rápido, ele é bem cuidado Tipo, é visualmente interessante, a música é legalzinho, os sons Você provavelmente pode achar irritantes os personagens depois de um tempo de falar Thunderbeat, Thunderbeat, Thunderbeat Sim, sim, porque isso é como se ele estivesse jogando Hadouken o tempo todo Exato, mas é muito gostoso É um jogo que tem um fio muito bom, ele visualmente é colorido e bonito e legal Eu não sei, tô gostando muito dele Por mais que você nem goste de Pui Pui Tem Tetris pra caralho aqui, sabe? Sim Você pode jogar online Uma coisa que eu não falei, não É um jogo que tem um modo online Que você pode jogar Pui Pui E Tetris com os coreanos da vida Que você vai perder muito feio É, uma coisa que, antes que eu esqueça No final das fases eu tô ganhando moedas Não sei se você reparou Que tem uma lojinha Uma lojinha que você pode comprar vozes alternativas Ah, que legal E novas aparências pros seus Pui Pui E pro Tetramino O que você quer? Você quer uma carinha nova? Eu quero uma carinha, deixa eu ver Nossa, que estranho Que ela Pega Retro Esse aqui é muito bizarro, né, cara? Nossa, é muito estranho MSX Pui 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 É de meio MSX, olha só O primeiro Pui 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 Muita coisa, sabe, tipo, as porra Se quiser ser de entendinho, talvez Mas, ó Nossa, bolinha, cara Nossa E eu comprei essa de letras Porque eu sou duotônico, né? Ah, é verdade Então É tipo R de Red Então eu consigo achar melhor As coisinhas assim E o bom que é muito baratinho Sem maedinha só Sim, você tem 7 mil Isso que é o Retro? Retro, Retro Vamos lá Retro Que vai sair um dia, hein, gente Prometo Opa Vamos, o carinha Carinha envergonhada De Tetris Muito bom Coloca os dois agora Coloca um swap E vozes Eu não entendi todo mundo Só tem desses Vocês vão ver do peixe O robô que você gosta de jogar? Pode ser Sim, sim Nossa, cara pra cara Já acabou meu dinheiro 2.500, velho Só joguei 10 horas de jogo Acabou meu dinheiro 2.500 dinheiro Teatrinho, você pode ver As Partidas Você pode salvar replay Ah, que legal Vamos ver o replay Que eu salvei aqui Que eu acho que foi um Que eu fiz um combo Que eu fiquei muito satisfeito de mim Porque se não me engano A fase é Eu tinha que fazer Tantos mil pontos Em 30 segundos E pra eu fazer A quantidade de pontos Fazer 3 estrelas Eu precisava de Fazer um combo de 5 Em 30 segundos E pra mim Isso é muito difícil E cara, quando eu consegui Eu fiquei tão orgulhoso De mim mesmo Que eu salvei o replay Eu não tô conseguindo O que você tá fazendo Vamos ver Ah lá Foi 4 Mas deu certo Muito bom Eu precisava fazer 30 mil pontos Ou 40 mil E consegui 50 mil Fiquei muito feliz Caralho Você pode salvar os replays Dos jogos Que você ficar orgulhoso deles Você pode baixar Replays Que você pode assistir Partidas do online Ah, isso é legal E você pode ver As conversinhas Do mod story E tal Quando? Aí tem os status Vamos ver os status Vem que eu só joguei o mod story Então não vai ter muito Disso daqui Você pode ver os jogos Se você jogou mais Poi Poi Ou mais Tetris Se você jogou mais Qual o tipo de jogo Que você jogou mais Linhas que você estourou Nossa, eu joguei 3 horas De sprint Ah, não É 3 minutos Ah, ele não Será que ele tem um Ah, aqui são uns troféus Ah, esse aqui é o do online Porque eu queria ver Se tinha o tanto de hora Que eu joguei Não tem Mas vamos lá Volta pro Multiplayer nosso Swap Que é o que o Raine ama Depois a gente faz Confusion Que é jogar os dois Ao mesmo tempo É, a gente não colocou As pecinhas Que a gente pegou É verdade Carinha Fez Retra Vamos ver como é que fica Começa com o Tetris Legal Não, não É um rolê Caramba, é muito feio Nossa Mas é muito feio Carpa por Uma tática Que eu não sei fazer ainda É que tem tipo Um Umas lógicas Tipo pra Duelo de Tetris Que é tipo Deixar caixas vazias Assim do lado Que deixando elas Você já Consegue fazer Um esquema Que você quebra elas Muito rápido Aí você sempre deixa Uma pontinha Que não deixa ele Pra fora E até 4 caixas vazias Do lado Só que quanto mais caixa Eu não consigo Vescor a direita Nesse modo Puta O roxo e o azul Estão muito próximos Então Tá Preciso estourar o azul E cair o roxo Ali Esse aqui Tá Vai de 2 Mel Ai mas que inferno Isso aqui Viu Não burro Ah não Maldito sujeiro Vem no combo Nossa mas eu Tô que tô Viu Não Eu queria aproveitar Não cara Travou todas as minhas Caralho Cara Essa das carinhas É muito feio É muito feio Parece jogo De facebook O que? Ai foi Esse vai aqui Vai Eu tenho que construir minha vitória de cima do Puyo Puyo Do Tetris sempre Eita, porra Vou mostrar só três Finalmente Duas só Ah, droga, eu convide as cores Ah, dozonismo Parapá, parapá E vai isso aqui no escoço Nossa senhora Minerals Ok, dois Pelo menos isso Não, burro Caralho, velho Nossa, mas essa foi bem imbecil Ah não, achei que tava com a peça do Hold Eu vivo confundindo a caixinha de Hold com o de Nex É, agora ferrou Sem condição Nossa Uhul Esse modo talvez é um dos meus favoritos Eu acho que é o meu favorito Eu gosto demais dele Sim, que você consegue jogar um pouco dos dois E tipo Você não precisa ser foda nos dois Pra conseguir vencer Sim O Fusion Ele ainda é um pouco complicado Ele é um pouco É Como que eu digo Ele é um pouco confuso ainda Pra mim, na verdade Vamos tirar Não, tira Nossa senhora Volta os dois Por default Aqui tá até os dois No default É, tá ótimo Nossa senhora O bom do Puyo Puyo Que apesar de ser deltônico Cada cor tem uma carinha E eu consigo me guiar pelas caras Apesar de eu confundir as cores Ah, eu deixei muito feliz Uhum Sim Uhum Uhum Aí ó Aí começa a ver Pés de Tetris Eu não sei o que eu tô fazendo Não Não era isso que eu queria Tá, se eu estourar o verde Cai aquele Estoura aquele O quê? Fechou Preciso de um verde Preciso de mexer Nisso como tudo Maldito pra assistir Tá, aqui sobe tudo junto Ah, uhum Droga que estragou Esse ainda não me faz muito sentido Ok Ok Serve É, isso foi meio burro da minha parte Na verdade E o engraçado é que as peças de Tetris Elas destroem as branquinhas de Puyo Puyo É, destrói o lixo E, mas os Puyo Puyo Só joga pra cima Sim Tá, quase lá Não, não era isso que eu queria fazer Por favor, não caga tudo Tá, cagou Tá difícil Tá difícil Não, hum, não era isso que eu queria fazer. Ok... Eita porra! Eita porra! Legal... Eu ainda não consigo pensar com a mentalidade de Puyo pra poder fazer os combos e... É muito difícil. Nossa senão, agora acabou. Esse mod é muito louco que... É fácil você limpar o lixo por causa da espécie de tetris, né? Que você pode jogar elas e... E limpar as paradas. E é até bom deixar uma no hold, né? Pra casa de emergência. Mas ao mesmo tempo, quando você faz lixo, cara, você joga muita coisa na pessoa. Não, não era isso que eu queria fazer. Pvivendo. Nossa, mas eu... Nossa, mas eu me fuggi tanto agora. É, agora já era Desculpa, sushi Caralho Porra, perdi Não tem mais espaço pra peça Caralho Finalmente, caralho Acaba esse vídeo Pui, pui, Tetris É isso com a Rainy Jogo bom pra porra Pra caralho, pra caralho Meu Deus, que esse jogo é bom Infelizmente a gente só vai conseguir achar físico pra PS4 Mas tem pra Switch também Sim, eu vou comprar essa porra Se bem que quem tiver Switch também É difícil Mas se você gosta de Tetris Mesmo que só um pouquinho Eu acho que vale a pena perder um compo bonito ali agora Eu também Que cara, é muito bom isso aqui, cara Eu parei de jogar Persona pra jogar isso aqui É muito bom Cara, isso aqui é Puta, aí é bizarro Que o quão simples Tetris é E pui pui nem tanto Mas o Tetris principalmente É um jogo Que, tipo Tá aí desde que o mundo é mundo E consegue ser Tipo, incrível ainda, cara Sim Realmente muito E consegue até Se reinventar de certa forma, né Não o próprio criador que fez isso, mas Tipo, inventar o negócio do hold De mais next E o parado de você poder Tipo, apertar pra cima E cair a peça com tudo Sim Tipo, aos poucos Eles foram refinando cada vez mais o Tetris O que é bem impressionante Mas é isso É isso Então Se você gosta de pui, pui O jogo vale a pena Se você gosta de Tetris O jogo vale a pena Se você gosta dos dois O que você tá fazendo aqui Que você não compre o jogo ainda Nossa, sim Então é isso Falou Até mais Tipo, acabou o jogo Foda-se Vai continuar essa partida Não